Bandidos destroem construção para tentar roubar cofre em um posto de combustíveis na Geo 070 entre Goiânia e Umas. A ação dos assaltantes foi registrada por câmeras de segurança. Os marginais chegaram no local em um caminhão de transportar gado. São quatro horas da manhã. Um caminhão com uma carga de animais para no posto de combustíveis. Um dos bandidos desce. Logo em seguida, ele amarra um cabo de aço no cofre, prendendo na traseira do caminhão. Reparem que nas imagens dá para ver bois na gaiola. O veículo arranca. A parte que seria o escritório do posto fica parcialmente destruída. Na saída, o cabo de aço acabou soltando. Os bandidos insistem novamente. Mais uma vez, não deu certo. Eles, então, amarram pela terceira vez e derrubam todo o cômodo. Os três marginais correm em direção ao cofre, olham, mas desistem. Porque para levar, precisariam de um guincho por causa da quantidade de concreto que existe no cofre. A casa de alvenaria ficava bem aqui no meio do posto. Hoje, olha só a situação do local, completamente destruído. E os pedreiros tentando consertar os estragos. Esse aqui foi o cabo de aço usado pelos marginais. De acordo com os funcionários do posto, na Geo 070, nem a proximidade do estabelecimento com a barreira da polícia rodoviária estadual inibiu a ação dos bandidos. A insegurança no local é total. A gente fica com medo, né? Porque a vida da gente está em risco, né? A violência está demais, né?